E essas vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado né? Meus manos no canal, sempre tô falando aí sobre moda, sobre tênis, sobre roupa Dando várias dicas pra vocês, tá se vestindo bem Você tá ficando como? Naquela chave de quebra, naquele estilão monstro mesmo Já dei dica de tênis, dica de boné, já falei dos acessórios que todo funkeiro tem que ter Enfim, parça, já dei várias dicas pra vocês E como eu tô sempre usando uns brincão monstro Dá umas dicas aí de onde você compra esses brincos aí Ih, de quais brincos são os mais daora Hã, dá umas dicas aí, parceiro, e aí? Só você pode usar esses brincos aí de jogador Calma família, eu vou dar a dica pra vocês E é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje, família Os brincos masculinos mais chave que tem, parça Os mais daora, aqueles que se você tiver um furinho na orelha, parça Lança que o bagulho vai ficar como? Vai ficar bala Na quebrada é assim, metade das pessoas fala Brinco é mó bagulho de bobão Eu sou homem de usar brinco? Tá chapando? Já a outra metade dos moleques da quebrada é tipo assim Ô, o brinco fica mó chave, tio O bagulho fica como? Fica tipo Tipo MC, tipo jogador O bagulho é como? É joia Ainda tem que tá com um bagulho valioso na orelha, né não? Hã, sempre uma joia diferente Pra mostrar que a gente adquiriu recurso Eu sou do time que gosta de brinco, parça Nas antigas eu tinha largador E depois eu coloquei brinco porque o brinco fica muito mais chave Mas acompanha aí o vídeo, família Que eu vou tá dando a dica dos melhores brincos Pra você tá usando os brincos mais chave que tem Pode ir pá O primeiro modelo de brinco, parça, é um modelo clássico Grande parte dos moleques que você vê com brinco Provavelmente tá com desse Que é o famoso brinco de pedrinha redondo É, você é louco, parça Um brinquinho desse aí De uma qualidade da hora Com aquela pedrinha da hora Você é louco, o bagulho brilha demais Quem vê, pensa até que é diamante Às vezes você pagou 3 reais no brinco Mas você fala Hã, isso aqui? Ah, isso aqui foi 10 mil, né? Comprei nas férias que eu fui passar lá em Paris Tem uns que brilha demais, parça Além de dar um estilo da hora, tá ligado? Porque, por exemplo Eu sou oreiudo Oreiudo Acho que dá pra vocês verem Eu acho que na hora que você clicou no vídeo Você pensou É, é oreiudo mesmo E desde menorzinho, parça Quando começou a moda de usar brinco Eu falava Você é louco, parça Eu tenho que usar brinco também Porque minha orelha é enorme Tem que desviar a atenção Aí em vez de você olhar pra cá Que é maior Você olha pra cá Que tem uns brincos, tá ligado? É tudo premeditado Tudo pensado Então se você for oreiudo, parça Lança o brinco que é sem erro O bagulho vai dar uma disfarçada da hora E você vai ficar no estilo ainda Outro estilo de brinco também Que é muito chave, parça É justamente esse aqui, ó O brinco de pedrinha quadrado Esse, parça Eu particularmente gosto mais do que o redondo Porque o redondo é mais comum Redondo você vê uma parte de gente aí usando Mas o quadrado, parça O quadrado já é um pouco mais específico As pessoas olham e falam Ó, quadrado Diferente Eu particularmente acho que o redondo brilha mais Mas esse aqui eu acho que tem o formato mais da hora E eu acho que fica mil graus, ó Ó, cê é louco Fica estilo jogador, estilo pagodeiro De verdade, parça Só eu sem brinco Sinceramente, não acho que fica tão da hora Acho que fica meio desvoado Parece que tá faltando alguma coisa Já com o brinco o bagulho fica muito mais chave O da hora desses brincos, parça Aqui é tudo baratinho Vai depender de onde você vai comprar Porque dependendo da loja que você vai comprar Você vai comprar no shopping Logo banhado de prata Algum bagulho assim O bagulho vai ser 50 real Até 300, 400 real Mas cê for naquelas lojinhas de bairro De bijuteria Aquelas lojas que só tem mulher Só tem mulher As lojas de bijuteria não entra nenhum homem Só eu É nessas lojas aí que o bagulho é da hora Porque é logo aqueles brincos de 2 real Brinco de 3 real Esse aqui eu paguei 3 real, fi Cê olha assim, cê pensa Ah, no mínimo 50 reais, né? É nada 3 real Aço inox Bagulho bom Qualidade A chinesa falou Qualidade Qualidade Não em feluja A plena não sai Não fica com a orelha verde Então vai depender de onde você vai comprar Mas geralmente é baratinho O bagulho é na loja de bijuteria, tá ligado? Um outro tipo de brinco, parça Que é muito chave Esse eu acho que é um dos mais da hora E que se você gosta de brinco, parça Lança um desse Que o bagulho vai ficar da hora, fi Que é o brinco de argola com pedrinhas, tá ligado? Se liga nesse modelo, parça Estilo Neymar Estilo jogador Esses aí cê já olha e já fala Jogador Jogador Teve um dia que eu tava com um desse Tava na 25, suavemente 25 de março A verdadeira fonte das fontes Cheguei lá suavemente O maluco falou E jogador? Eu já falei E aí? E esses brincos aí? Você gosta de brinco, né? Aqui tem de monte, parça Tem dourado, tem prata Tem alça inox Tem vermelho, tem rosa Tem preto Tem várias cores, parça Tem diversas variedades, parça Pode encostar Eu sei que cê é jogador Cê gosta desses baguibão Eu falei Oxe, olha o cara Joguei na onde? Tá tonto? Mas mano, de verdade Esse estilo de brinco aí É muito chave, fiote O bagulho agrega um valor ao visual Cê fica até com o cara de mais rico, tá ligado? Cê pode tá devendo Nome sujo Sem nenhum real no bolso Mas tá com um brinquinho desse? Ah, quem vê até pensa Se você tiver usando só um brinquinho em cada orelha Já tá jogador Já tá como? Cara de rico Aí fez dois furos Já era Virou um Neymar Mas sem maldade, parça Esse estilo de brinco é muito chave Tanto dourado quanto prata Com a pedrinha brilhante Com a pedrinha preta Enfim, tem vários modelos, parça E o balu fica da hora, parça Sem maldade mesmo Um outro estilo de brinco, parça Que ultimamente tá em alta Quer dizer, teve em alta Caiu, tá ligado? É moda Moda é assim Uma hora todo mundo gosta Outra hora ninguém gosta E outra hora de tanto todo mundo gostar Fica zoado E um exemplo, parça É o brinco de cruz Eu particularmente acho da hora, tá ligado? Lá em 2018 Eu fazia uns brincos em casa, tá ligado? Pegava o terço Tirava a cruzinha Botava no brinco Hehe Porque não achava pra vender E todo mundo ficava tipo com E esse brinco aí de cruz? Cê é, né? Cê é? Eu falava Não, cê é louco Cê quer estilo Não, acho que cê é Cê é Eu falava Não, parça O bagulho é brinco de cruz Aqui, ó Tipo gringo O pessoal não entendia Depois de um tempo Que o bagulho foi ficar popular, parça Aí todo mundo começou a usar o brinco de cruz Brinco de cruz preto Prata Dourado De várias cores E mano, o bagulho era moda Só pra boyzão, tá ligado? Por isso que eu já gostava de usar Porque eu falava Não, pode ir pra isso aqui Ninguém vai ter, parça Brinco de cruz Ninguém tinha na época Só gringo E boyzão O bagulho ficou popular demais Mas o brinco de cruz Não deixa de ser um bagulho da hora, parça Eu particularmente gosto Mas acho que saturou, tá ligado? Quando sair de moda de novo Quando ninguém mais usar Aí eu volto usar Mas se você gostar do brinco de cruz, parça Lança porque o bagulho é da hora mesmo O bagulho é bonito Só que eu particularmente acho Que o bagulho saturou um pouco Um outro tipo de brinco também Que é da hora, parça E esse aí é um pouco mais raridade de ver É o famoso brinco de pena É, é Ele é tipo o brinco de cruz Só que em vez de ter uma cruz pendurada Tem uma pena E o bagulho é a maior chave, parça É diferenciado Dependendo do seu estilo Você lança um desse O bagulho fica da hora E tem de aço Tem de dourado Tem de prata O de prata é monstro E também um outro estilo de brinco, parça Que também é bem chave É o brinquinho da Nike Cê é louco? Isso aí é difícil de ver, hein? Poucas pessoas têm Mas parça O bagulho é chave De verdade Cê é louco E eu não tenho Porque o bagulho é como? É mó treta de achar Mas se você conseguir achar Já logo lança Só você vai ter o brinco da Nike Só você Exclusivo, tá ligado? Então meus parça Comenta aí qual desses estilos de brinco Cês gostam mais E comenta também Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue no meu Insta Que é esse que tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo, galerinha Um beijo